Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A polícia federal deflagrou hoje a terceira fase da operação carne fraca, chamada de operação trapaça. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Representantes da PF e do Ministério da Agricultura deram uma entrevista coletiva em Curitiba para explicar os detalhes da operação. Segundo a polícia federal, cinco laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura fraudavam resultados de análises de alimentos produzidos pelo grupo BRF sobre a presença de uma bactéria chamada Salmonella. Ainda de acordo com a PF, executivos e técnicos da empresa investigada sabiam das fraudes. O Ministério da Agricultura anunciou que vai suspender o credenciamento dos laboratórios investigados e também a exportação das empresas citadas para 12 destinos que exigem requisitos sanitários específicos de controle e tipificação de Salmonella. O ministro Blairo Marge afirmou hoje que não há risco no consumo dos produtos das empresas investigadas, já que a Salmonella desaparece após o processo de fritura e cozimento das carnes. Vemos a operação Trapassa, uma operação da polícia federal em conjunto com o Ministério da Agricultura para resolver problemas de laboratórios, relação de laboratório com empresas produtoras de alimentos. É uma operação controlada, uma operação que ainda é reflexo da carne fraca lá de março de 2017 e não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então o Ministério da Agricultura tem trabalhado junto com a Polícia Federal, com o Ministério do Sul Federal para resolver esses problemas. E posso garantir à população brasileira de que não há nenhum risco no consumo de carnes e aves produzidas por qualquer uma das empresas citadas ou não. Até porque o problema aqui discutido é o problema de Salmonella e como todos nós sabemos, Salmonella ela desaparece quando cozida ou quando frita uma carne a 60 graus. Portanto isso não há qualquer problema. E o regulamento brasileiro é diferente do regulamento estrangeiro de alguns países que não permite a presença nenhuma de Salmonella. O nosso regulamento permite e a discussão dessa investigação é sobre a exportação para alguns países que não permitem nenhum tipo de Salmonella e que o certificado, segundo as denúncias, foi adulterado. Então essa operação se resume a isso e nós estamos absolutamente tranquilos aqui defendendo a agricultura, os agricultores, o agronegócio brasileiro e queremos que a coisa seja feita de forma correta, transparente e assim será feita. Agora há pouco no Palácio do Planalto, o ministro Sarney Filho anunciou a criação de uma grande área de conservação marinha. O anúncio foi realizado depois de uma reunião com o presidente Michel Temer e membros da sociedade civil. O arquipélago São Pedro e São Paulo, vinculado ao estado de Pernambuco e a cadeia de Trindade, Martim Vaz, no Espírito Santo, que abriga espécies raras, serão protegidas. Nós vamos acompanhar um trecho. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados à meta 11, pelo menos 17% de áreas terrestres de águas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de importância de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, que é o caso. Então, é um grande ganho para o Brasil, histórica essa decisão do governo. O ministro do Meio Ambiente esclareceu que as unidades de conservação marinha serão determinadas por dois decretos que o presidente Michel Temer vai assinar logo que estiverem encerradas as exigências legais. O anúncio dos decretos deve acontecer em breve no Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado ainda neste mês de março aqui em Brasília. E o Ministério da Saúde alerta para a falta de sangue nos hemocentros de todo o país. Hoje, o ministro fez um apelo para que a população colabore com os bancos de sangue. Estamos convocando a população para fazer doação de sangue. É muito importante esse processo, é natural também. Nessa época, houve aí férias e as pessoas mudam a sua rotina, acabaram não fazendo as doações regulares. Mas nós precisamos, sim, sensibilizar a população para fazer as suas doações de sangue neste momento. Nós temos no Brasil uma média de 3 milhões e 400 mil doações de sangue por ano. Portanto, é um volume muito grande, mas que precisa ser ampliado. No Brasil, apenas 16 a cada mil pessoas doam sangue. Então, é preciso sensibilizar as pessoas para que participem disso, não só quando tem parentes acidentados, vão doar sangue, mas, de um modo geral, colaborem para que a nossa hemorrede tenha a capacidade de estoque necessário para que a gente possa atender as emergências que acontecem, evidentemente, todos os dias na nossa rede hospitalar. Nós precisamos que a população colabore agora com os bancos de sangue e faça a sua doação. É um apelo feito pelo Ministério da Saúde para todos. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Além disso, é preciso pesar, no mínimo, 50 quilos e estar em bom estado de saúde. O candidato deve estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação e também não estar em jejum. A Receita Federal informou que até às 17 horas desta segunda-feira, mais de 947 mil declarações de imposto de renda foram entregues. São esperadas 28 milhões e meio de declarações. O prazo para que as pessoas físicas prestem contas ao leão termina em 30 de abril. No site da Receita Federal, você encontra todas as informações e os programas necessários para fazer a prestação de contas. Também é possível declarar pelo celular e outros dispositivos móveis com o aplicativo Meu Imposto de Renda. A gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.